Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje trouxe novamente o quadro de Mulher para Mulher. Estamos no mês especial, mês de março, mês das mulheres, então decidi trazer novamente. E trouxe novamente aqui o tema maternidade, porque é um tema muito extenso. Então, decidi trazer mais vídeos sobre esse tema. E hoje trouxe aqui a minha irmã mais nova, ela que também é esposa, mãe de duas pequenas. Então, seja bem-vinda, Maria Corrente, apresenta-te aqui ao canal. Bem que todo mundo já lhe conhece, né? Então, mas... Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem. Falei bem, né? Eu sou a Maria Elizabeth Matheus Pascual Corrente, a irmã mais nova da pequena. Tem você mesmo mais baixinha, vamos, fala. Eu sou casada, mãe de primeira viagem e segunda ao mesmo tempo. Mas o que é isso? Fale mais o que disso. Estou formada, né? Formada em geofísica e matemática. Se o teu tio que está naquele lado precisa de alguém... Estou a brincar! Uma vez estou aqui no canal da minha mana, ela fez-me um convite para gravarmos um vídeo em torno da maternidade. Espero que todos vocês possam retirar alguma coisa positiva desse vídeo. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva já! Normalmente fala-se muito da preparação financeira do casal antes de ter um filho. Mas eu quero te perguntar o seguinte. Para além da preparação financeira, tu achas que deve haver uma preparação física, emocional e até mesmo espiritual do casal antes de se ter filhos? Olha, muito obrigada por essa pergunta. Porque antes mesmo de eu responder, por que eu gostei da pergunta? Eu como sou mãe de duas meninas, né? De duas crianças e as minhas gestações foram muito próximas. Uma das grandes diferenças que eu notei entre a primeira e a segunda gestação foi justamente essa componente psicológica, emocional e espiritual. Não que durante a primeira gestação eu não tenha me preparado nesse sentido, mas na segunda gestação eu me preparei muito mais, ou nos preparamos muito mais nesse sentido. Então, devido a outras situações que nos levaram a isso, mas é muito importante, respondendo já a pergunta, que além de nos prepararmos financeiramente, e até porque nos primeiros meses de vida da criança não é muito o lado financeiro que conta, mas sim o lado emocional, o lado espiritual, ou a componente psicológica conta muito. Então, é importante que os dois estejam preparados nesse sentido, porque receber uma criança em casa, agora duas, é muito importante que você esteja preparado para todos os desafios que essa criança vai trazer. Todas as preparações, né? Por exemplo, se investigares um pouco e dizerem assim, para ter um filho tem que ter X, para ter um filho tem que se preparar espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, até esse ponto. Se tu encontrares informações do gênero, é melhor que tu deis um passo a mais. Vai além daquilo, principalmente psicologicamente, especialmente para as mulheres. Porque a maternidade exige muito. E se você não se preparar no sentido de que, você sabe que muitas vezes nós até gostamos de ter planos, mas ser mãe, muitas vezes ter plano não funciona. Então, você tem que estar preparada psicologicamente para aceitar isso. Tem que estar preparada psicologicamente para entender que não vai dormir todas as horas de sono que você costumava dormir, mas ainda assim você tem que estar preparada, mesmo não ter dormido, você tem que estar preparada para lidar com a criança no dia seguinte. Porque a criança, como nós dissemos, ela não pediu para nascer. Então, mesmo que nós não estejamos muito bem, porque não dormimos muito bem, porque estamos chateados, mas a nossa total atenção tem que ser dada para a criança, independentemente disso. Então, nós temos que nos preparar muito. E aí entra a componente espiritual. Nós, sozinhas ou sozinhos, não podemos nada. Mas, com o auxílio de Deus, por mais que seja difícil, por mais que pareça impossível, as coisas tornam-se um bocadinho mais fáceis. Não faz mal. Muitas vezes vai parecer burrice, ou vai parecer estupidez, o tipo de oração que você vai fazer. Mas, às vezes, até para as pequenas coisas, você tem que orar. Senhor, me ajuda a não tratar mal os meus filhos, mesmo que eu esteja certeada, mesmo que eu esteja triste, a não me estressar com muita facilidade, e ainda que eu esteja estressada ou estressado, me ajude a não descontar o meu filho. Porque nos primeiros meses de vida da criança, ou mesmo até nos primeiros anos de vida da criança, é importante que nós tenhamos esse cuidado. Mesmo se vocês, como casal, e é importante também que vocês orem nesse sentido, para o Senhor nos ajudar a evitar conflitos, o período em que vocês estão a tratar do crescimento da vossa criança, é importante que vocês orem muito, peçam a orientação da parte de Deus, para evitarem discussões à frente da criança, conflitos constantes à frente da criança, porque parece brincadeira. As crianças, sei lá, parece que sentem. E elas são também muito sensíveis ao barulho e à confusão. Normalmente, as crianças, quando estão discutindo, tem sempre barulho, tem sempre confusão, e a tendência da criança é chorar. E nós, como pais, nós queremos proteger as nossas crianças desse tipo de situação. Não discutam à frente dos filhos. E o emocional, né? Dá o amor, o carinho, a atenção. Essa parte, o emocional, principalmente na parte do amor, é quase que automático, porque o processo da gestação é tão extensivo, né? São nove meses que você vai carregar uma vida dentro de ti. É um misto de sentimentos. Porque você vai ficar irritada, depende também da gestação, né? Vai ficar irritada porque não consegues comer, vai vomitar, uns dormem muito. Eu, por exemplo, nos primeiros meses da gestação, eu dormia bastante, eu dormia mesmo muito. Qual que é a oportunidade para dormir? Agora também acontece. Tive uma gestação bué, bué, né? Muito fixe. E eu, uma vez, disse à minha amiga, Deus realmente sabe de todas as coisas. Não era suposto ter acontecido daquela forma, mas ele já sabia. E, por algum motivo, a minha primeira filha, não sei se já sentia alguma coisa, mas a forma como ela foi se comportando durante a gestação, principalmente nos últimos meses, foi muito bom para mim, porque eu conseguia dormir, eu conseguia fazer as minhas coisas. E, graças a Deus, ela também é uma criança muito independente, se bem que requer muita atenção e coisas do gênero, mas ela brinca também. Então, cada gestação é mesmo uma gestação diferente. Como eu estava a dizer, para não fugir do assunto, é uma mistura de sentimentos. Você fica triste, você fica feliz, você se emociona quando a criança dá o primeiro bico, e essa coisa toda, mas depois começa a te irritar, porque já é demais. São bicos excessivos. E depois, quando a criança nasce, a mistura de sentimentos continua. Porque você está encantada com aquela coisinha pequena nos seus braços, mas passa esta noite toda sem dormir. Só a dar de mamar, só a tentar lhe fazer dormir. Então, você está com aquela raiva porque não dormiste, mas depois você vai olhar para o teu filho, vai dar já um sorriso. Então, temos que nos preparar emocionalmente nesse sentido, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e é necessário que nós estejamos bem preparados emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. E os parceiros devem fazer exatamente a mesma coisa, porque os parceiros, por regra, tem que ser eles a cuidar das mães, porque normalmente as pessoas, quando vêm visitar a pessoa que deu a luz, normalmente a atenção toda é virada para a criança. Todo mundo que vem está preocupado com a criança, como é que a criança está, se a criança dormiu bem, dificilmente vão olhar para a mãe. Então, você como parceiro, que esteve aí durante o frio do todo, peça a Deus para te ajudar a ser um pilar para a tua mulher, para que você possa ajudar na hora de cuidar da criança, porque ela já está a colocar todo o seu tempo, toda a sua força, toda a sua dedicação para a criança. Então, é necessário que você tire do teu tempo também para ela, para cuidar dela, porque ela está a cuidar de todo mundo, mas ninguém está a cuidar dela. Então, depois vai chegar o momento do que ela vai esmoronar. Então, é necessário que você esteja aí como suporte dela. Enquanto todo mundo está preocupado com a criança, você procura se preocupar com ela, porque dentro de casa, ela já está preocupada com a criança. Da mesma forma que a tua parceira se prepara durante a gestação e após o nascimento da criança, de igual modo, você também tem que se preparar para os possíveis embates que vão surgir, para os possíveis ataques espirituais. E quando eu digo ataques espirituais, não estou a falar já aquele de você estar a lutar com o demônio, não. Às vezes, são as pequenas coisas que vão causando conflitos. Então, se você estiver bem armado espiritualmente, você vai entender que é do momento, que é da fase que vocês estão a passar. Então, além do dinheiro, que é muito importante, é importantíssimo, tem as consultas, tem assado, cozido, mas, mais do que a preparação financeira, a psicológica, espiritual e emocional, são de extrema importância, porque você pode ter o dinheiro que você quiser ter, pode ter uma grande quantia de dinheiro, mas se você não estiver preparado nesse sentido, o teu dinheiro não vai resolver muita coisa. Ok. Você tocou exatamente numa pergunta que eu estava a deixar assim mais para o final, mas já entraste nesse ponto, é exatamente isso que eu queria perguntar. como é que os homens precisam se comportar em relação à maternidade? Os homens, por vezes, não têm noção do quanto as mulheres, o sacrifício que as mulheres têm que passar. Um dos pontos é a questão do corpo. São tantas transformações no corpo da mulher. O homem tem noção, no corpo dele não aconteceu nada. A mulher que passou por isso tudo, como é que fica a mente da mulher? A questão, por exemplo, também que nós falamos no vídeo passado, sobre ter que abrir mão da carreira. Eu acho que se os homens percebessem, valorizassem e entendessem melhor tudo isso que acontece, as mulheres se calhariam levar a maternidade de uma outra forma e a encarar melhor. Então, é exatamente isso que eu também ia perguntar, mas como já falaste exatamente disso. Tockei um bocadinho, já. Bem, sabes, quando nas nossas vidas surge alguma coisa nova, principalmente nós, dessa era da modernização, da modernização, quando aparece um assunto que nós não conhecemos, que nós não entendemos a tendência, é ir para a internet e pesquisar, perguntar para as pessoas com mais experiência para saber do assunto. Do mesmo modo, devíamos fazer com a gestação. Isso, mas por parte dos homens. Os homens dizem, e nós crescemos com essa ideia, nós crescemos com esse conceito de que a gestação é da mulher, a mulher que está grávida, a mulher que carrega. Não, na verdade, a gestação é dos dois. Vocês fizeram juntos, então vocês têm que carregar a gestação também juntos. Quando se trata de adquirir conhecimentos, saber o que é que envolve a gestação, como é que as transformações na vida da mulher ocorrem durante esse processo e após o nascimento da criança, os homens não têm muito conhecimento nesse sentido, porque eles deixam toda a responsabilidade para a mulher, porque muitos homens pensam que o fato dele dar o dinheiro, dele dar o suporte financeiro, todos os outros suportes que a mulher precisa, ele não tem que dar. Então, o meu conselho, falando da preparação, é, homens, procurem investigar sobre a gestação. Procurem perceber o que é que é uma gestação no verdadeiro sentido da palavra. Procurem perceber o que é o pós-parto, para não deixarem as vossas parceiras sozinhas nisso, porque nós já temos essas todas as transformações que nós temos que indiscutivelmente aceitar, porque o nosso corpo já não é o mesmo. A forma como nós olhamos para nós já não é o mesmo, as nossas emoções ficam todas baralhadas. Então, nós já estamos a enfrentar todas essas coisas. E, falando assim, uma mãe de primeira viagem, né? Primeira, segunda viagem ao mesmo tempo, mas vou falar do ponto de vista de uma mãe de primeira viagem. Assim como o meu parceiro, ou como os nossos parceiros, para quem ainda não tem filho, ou para quem tem um filho e mãe de primeira viagem. A mulher se tornou também mãe pela primeira vez. Da mesma forma que você se tornou pai pela primeira vez. Muitos dizem, ah, a mulher já nasce mãe. Não, ninguém nasce mãe. Você nasce filho, até teres o teu filho para te tornares mãe, ou adotares alguma criança para te tornares mãe. Da mesma forma que nós aprendemos a ser mãe, a cuidar das nossas crianças, a dar amor, dar carinho, dar atenção. O pai também tem que aprender a ser pai. Porque ele não era pai. Então, ele tem que aprender, mas para aprender, ele tem que estar interessado em aprender. Então, os homens precisam procurar saber mais. Precisam procurar investigar mais. precisam procurar estar mais, qual é o termo? Estar mais dentro do assunto. Precisam participar mais da gestação. Não podem deixar a gestação só para a mulher, porque eles cuidam do lado financeiro. Não. Eles têm que participar mais. Têm que estar pari-passo. Existem homens, claro que nem todos, mas existem homens que, eles participam tanto, que quando vem a mulher, por exemplo, mudou o mood delas, eles já sabem do que se trata, porque eles entendem da coisa, porque eles procuraram se informar sobre o assunto. E o homem tem que entender, normalmente durante a fase da gestação, a mulher não aceita fazer certas coisas que dizem que a mulher tem que fazer, porque tem marido, não sei o que, o homem também, ao investigar, ele vai entender que essas coisas acontecem. Então, quando ele saber que isso acontece, então ele vai perceber melhor a sua parceira quando ela não estiver disposta a fazer certas coisas. Porque ele vai entender que faz parte da gestação. Há tempos eu vi um podcast e o senhor disse, ah, se a minha mulher se deixar levar após a gestação, para mim, game over, para mim acabou. Não vamos mais ficar junto. A minha mulher não pode se desleixar por causa da gestação. A minha mulher não pode se desleixar. Mas na gestação acontece isso. Principalmente se você, homem, não for um suporte ativo para a tua mulher. É. Porque ela se dedica tanto a cuidar da criança, se dedica até mesmo a cuidar do parceiro, a cuidar da casa, que ela acaba por esquecer dela mesma. Então, você como um homem que já percebe disso, você vai, para ti vai dizer, não, eu entendo. Isso é só uma fase. Vai passar. Ainda que você tiver que limpar o chão e cozinhar, faça isso pela tua esposa, porque quanto melhor ela estiver emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, melhor ela vai cuidar do filho, melhor ela vai cuidar da casa, melhor ela vai cuidar do esposo. Mas, para isso, não podemos deixar todo o peso nas mãos dela. Porque, senão, ela também não vai conseguir dar conta de tudo. E, como resultado, vamos ter uma mulher carrancuda. Uma mulher que trata mal o filho porque está com raiva daquilo, ou disso, ou porque não tem o apoio suficiente da parte do parceiro, ou porque o parceiro não entende as transformações que estão a ocorrer na vida da esposa. Então, se a tua esposa ganhou uns quilos a mais, ela gerou uma vida. Se a tua esposa está engordada, ela tem que comer para poder alimentar a criança. A criança precisa que ela esteja bem fisicamente, ela esteja saudável, ela come alguma coisa. Então, não vai ser obrigado a tua mulher fazer uma dieta de emagrecimento enquanto ela está a amamentar a criança. Então, é preciso entender essas coisas todas. E, acima de tudo, perceber que existe, um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. E a criança não é bebê para sempre. Então, é apenas uma fase. Depois, faça. Hoje em dia, fala-se muito sobre a disciplina positiva, o educar sem bater, o educar sem chamar nomes, a questão do não, não só porque, sim, nós crescemos, nós somos uma era, né, que ainda crescemos a apanhar uma chinelada, a levar um chão. Ah, chapada. Então, eu queria ouvir da tua parte, como é que tem sido essa experiência? Tu tens implementado isso no tipo de educação que tens em relação às duas pequenas, ainda que sejam, elas são muito pequenas, né, ainda não percebem muita coisa, mas como é que tem sido essa questão da disciplina, né? Sobre educar sem precisar ser agressivo com a criança. Exato, exato. Esse é um assunto que eu tenho visto muito nas redes sociais, o gentle parenting, né? Que inventaram, sei lá onde, acredito que seja, nos Estados Unidos, e de repente, todos os africanos têm trauma da sua infância porque apanhava muito, porque, olha, vou ser muito sincera, Dulce, eu acho que uma chapada de quando em vez é importante. eu já há um tempo, eu acredito que conheces essa youtuber, acho que é Fabiana Bertotte, acho que. Já, já, já ouvi, já ouvi. E ela contou um bocadinho da experiência dela com os filhos dela, como é que ela está a criar os filhos, né? Acho que nessa altura ela tem três filhos e ela estava, e eu ouvi esse assunto pela primeira vez no canal dela, e, na altura, não sei se eu já tinha a minha primeira bebê ou estava gestada, mas eu vi aquilo, eu disse, eu também quero isso para a minha vida, eu quero isso para as minhas filhas, mas, depois, nesses últimos meses ou nessas últimas semanas, eu vi alguém assim a explicar, para nós fazermos, implementarmos, né? Esse tipo de educação sem bater, sem chamar nomes, sem gritar, é preciso treinamento. A pessoa tem que praticar, principalmente para nós que crescemos a apanhar, não estou a dizer apanhar o tempo todo, mas quando fazíamos uma coisa errada, apanhávamos e nós já entendíamos, né? Depois de um certo tempo já entendíamos que nós apanhamos porque fizemos algo que nós não devíamos ter feito. Então, nós crescemos assim. Essa é a nossa realidade e, por algum tempo, essa vai ser a nossa forma de pensar, porque nós fomos criados assim. Então, eu tenho procurado dar o meu melhor sempre, claro que eu grito, tem vezes que já dei uma palmadinha da mão, mas eu tenho feito um esforço e, para isso, eu tenho orado muito sobre esse assunto porque eu não quero que a minha filha cresça traumatizada. Mas não quer dizer que... Sim, sim, sim. Então, a ideia é você procurar como pai, como mãe, procurar aprender a pôr limites sem ser agressivo, mas você tem que aprender. Porque em muitas situações você também não sabe como agir. Em muitas situações você não sabe o que fazer realmente. Então, nós também temos que aprender. Aprender como fazer em certas situações, porque você pode só falar não, 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 não. Por exemplo, a minha filha. Filha, não vai aí, não faz isso. Sofia, não, assim não, assim não. Ela está me ouvindo a falar não, 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 não. Mas ela está a rir, ela está a pensar que eu estou a brincar com ela, porque eu estou a lhe dizer não, não vai aí, não faça isso. Não toca aí, não soube. E a minha filha é uma criança muito ativa. Até me atrevo a falar que ela é hiperativa. Ela não consegue ficar muito tempo parada. Ela gosta de subir nas coisas assim. E às vezes também a minha paciência de falar, meu amor, não faz isso. Acaba. então, vou dar já um grito, ela já sabe, quando a mamã dá o grito, ela já sabe que tem que se concentrar. Acredito que educar de forma gentil, de forma amorosa, é uma excelente ideia. Porém, nós temos que procurar aprender os métodos de impor limites. Porque nós, como pais, nós também não queremos que os nossos filhos cresçam pensando que eles podem fazer tudo. Então, essa ideia do gentle parenting, eu estava a ver uma senhora, uma americana, asiática, ou asiática americana, não sei se é assim que se diz. Ela disse, esse tipo, essa forma de criar as crianças não é no sentido de você falar para a criança, ah, fulano, não faz isso. Ah, fulano, também não. O filho te dá uma chapada da cara, como o filho é assim? Não, não é nesse sentido. Apesar de que queremos educar os nossos filhos sem bater, sem gritar, sem ofender, sem chamar nomes, é necessário que os métodos de impor limites sejam aprendidos. Nós, que não crescemos dessa forma, temos que aprender. E eu estava a ver uma formadora, ela disse assim, o fato de um dia, você decidiu que quer criar os teus filhos dessa forma. E você já está a praticar e tudo mais, está a resultar e um dia, de repente, você grita com a criança, dá uma chapada na criança. Você também não precisa já se matar por causa disso. Porque você está a aprender, você quer aprender a educar os teus filhos de uma forma melhor. mas você também está a aprender a dar esse tipo de educação, porque não foi assim que você foi ensinado. Então, da mesma forma que vamos ter paciência com nossos filhos, a tentarem pôr limites, também, esse tipo de educação não significa que temos que dizer sim, sim, sim para tudo que as crianças fazem. Temos que dizer não, os não ainda existem, os não não são retirados, as crianças não podem tudo. As crianças não mandam nos adultos, as crianças não sabem mais do que os adultos. Então, todos esses aspectos nós ainda temos que considerar porque criança é realmente criança. Quanto tu fores, o responsável máximo na vida dessa criança é necessário saber impor limites, é necessário saber utilizar os não e ensinar para a criança que ela não é uma criança que tem que romper com a liberdade de todo mundo, que só ela pode. ela é a criança mais especial, todas as crianças são especiais. Essa ideia de querer pôr na cabeça dos nossos filhos que eles são mais especiais, muitas vezes a criança acaba quando ela cresce acaba por não respeitar todas as outras crianças porque ela quer ser o centro de tudo. Então, temos que saber nós como pais temos que saber dar uma educação boa para os nossos filhos ainda que nós decidirmos não bater, não gritar, não ofender, então é um big no-no porque as crianças tudo que você fala principalmente quando estão na fase de aprender a falar elas começam a reproduzir tudo. Então, temos que ter muito cuidado as coisas que nós falamos para os nossos filhos mas sem deixar de impor os limites necessários. Então, agora vamos falar de um assunto que eu acho que é algo que mais pesa para os pais que é o sono, o sono dos pais nesse caso o sono da mãe que é uma das coisas que preocupa muito somente nessa fase em que as crianças são bebês e que dependem completamente da mãe. Como é que tem sido a tua experiência de uma forma resumida em lidar com essa questão de às vezes perder muitas noites estar dias sem dormir em condições e como é que são as técnicas que você fez utilizando para poder ultrapassar isso? Estamos já no segundo rondo a sua já tem um bocadinho mais de experiência e no princípio quando começamos a falar eu disse que eu gostei muito da primeira pergunta porque para essa gestação eu me preparei muito psicologicamente porque já vim de uma outra gestação assim muito próxima eu já sabia dos desafios principalmente na hora de dormir você como mãe vai para as crianças a dormir a minha primeira filha também ainda é uma bebê praticamente então também requer atenção também requer uma hora de dormir hora do carinho e tudo mais então a questão do sono por causa da excessiva preparação psicológica psicologicamente a mim já não me faz nenhuma confusão porém fisicamente eu sinto os efeitos disso porque eu sou do tipo de pessoa que quando não dorme em condições é muito afetada eu fico com dores de cabeça fico super mal disposta e não é algo que eu quero que aconteça mas é a forma que o meu corpo reage então uma das coisas que eu procurei fazer no princípio na primeira gestação me dizia assim quando a criança dorme dorme também a minha primeira bebê ela de noite acordava muito mas na segunda ela acorda assim pra mamar dificilmente ela fica mais de uma hora acordada já aconteceu de ficar assim uma hora não propriamente acordada mas a mamãe mas na maioria das vezes quando ela acorda são uns 15 20 minutos volta a dormir e graças a Deus a minha bebê acorda desde o princípio uma vez na noite no máximo duas dificilmente são pouquíssimas as vezes que ela acordou mais de duas vezes e pronto mas mesmo assim como eu tenho outras coisas pra fazer tenho uma outra criança pra dar atenção ainda assim eu tenho poucas horas de sono o que é que eu faço durante o dia quando a bebê dorme ainda que eu não tiver assim uma noite de sono muito boa quando ela dorme eu aproveito também dormir um bocadinho ainda que for uns 30 minutos uma hora pra mim já dá pra né pra renovar as energias de noite como normalmente eu estudo faço as minhas coisas após todo mundo ir pra cama eu procuro não ir muito tarde também pra cama normalmente fico mais umas duas horinhas acordadas porque eu sei que a minha bebê em algum momento vai acordar pra mamãe novamente então fico mais umas duas horinhas três horinhas acordada depois vou dormir depende também muito da hora que as crianças adormecem e tudo mais mas eu procuro fazer isso pra não ficar muito tempo acordada e depois ser prejudicada e também outra coisa que eu faço nos momentos que eu coloco a bebê na xuxa principalmente se tiver tudo apagado que é o que acontece quando ela acorda no meio da madrugada ela tá mamar eu também tô a dormir não fico aí no telefone mexer nas redes sociais a criança tá na xuxa já adormeceu e graças a Deus o meu leite não sai tanto assim só sai mesmo aquilo que a criança suda então eu adormeço normalmente até ela finalizar a mamada ponho-lhe a dormir e uma das coisas que eu acho que eu já comentei contigo eu já não tenho um problema de a bebê acordou chorou me interrompeu o sono eu já não tenho um problema de quando eu lhe posar e voltar na cama ficar mais rápido a bebê lhe meti lhe posei eu na cama também já dormi já não tenho mais esse problema antes eu tinha se eu acordar no meio da noite nem na madrugada ainda vou ficar um tempo até voltar a dormir se agora já não vou pra cama já dormi a criança acordou de novo mama lhe posou dormi também a coisa de ter rotina com a criança às vezes não resulta muito mas se você tentar tá tudo fixe é bom mas é importante entender que cada dia é um dia procurar implementar um horário específico para as crianças dormirem principalmente à noite é muito importante vai ajudar muito e outra coisa que eu queria falar nós falamos isso no vídeo passado com a Elisabeth Viegas que era a questão de educar os filhos longe da banda longe de Angola e ela disse que tem uma vantagem pelo menos do lado dela que assim ela tá vamos dizer livre as pessoas criticarem muito as pessoas querem impor o tipo de educação que elas querem para os seus filhos e ela vê isso como uma vantagem no teu caso tu que estás em Angola sentes muito isso as críticas as pessoas a comentarem a dizer tem que ser A não pode ser B mesmo sabendo que a criança é tua passas por isso como é que é? críticas em Angola em qualquer outra parte do mundo vai existir sempre principalmente vindo de pessoas que já experienciaram a maternidade antes que tem um monte de filhos e que pensam que sabem tudo por causa da experiência que tiveram mas verdade seja dita cada criança é uma criança cada mãe também é uma mãe então algumas coisas Sofia está vi vai vai Natria na minha primeira gestação após ter mesmo durante a gestação as pessoas também falam não usam essa roupa apertar a criança fazer x, y, z normalmente os mais velhos já sabemos como é que são essas coisas tem sempre alguma coisa para falar e também na forma como estamos a educar os nossos filhos também tem alguma opinião a dar na minha primeira gestação primeiro par dessa coisa toda afetou-me muito mais porque é a primeira vez e tudo mais e também você ainda não sabe como lidar com essas coisas mas na segunda vez epá a pessoa falou uma coisa diferente daquilo que eu faço epá se eu ver que é bom tento se não entra daqui sai daqui porque a filha é minha eu é quem sei o que é melhor para a minha filha eu é quem sei por exemplo a Sofia vai muito na casa dos meus sogros e eu sei que as coisas são um bocadinho diferentes por exemplo quando elas são a hora de dormir lá Sofia não tem uma hora específica de dormir Sofia pode ficar acordada até meia noite uma hora está tudo bem mas para mim quando ela chega aqui eu também não vou falar disso não faz isso cada um tem as suas regras quando ela chega aqui para a minha casa ela tem hora de dormir quando chega a hora de dormir vou lhe fazer dormir porque é assim que eu quero que as coisas estejam feitas aqui na banda os meus joelhos vão sempre falar alguma coisa tem que dar uma das coisas que me falaram ainda recentemente dá já comida na criança a criança está com fome e tudo mais está mais pequena lhe dá já comida ela só tem quatro meses na altura para não falar acho que ela tinha dois ou três meses ainda não está lhe dá comida lhe dá já comida acho que ele disse tipo assim que falaram que a criança só tem que comer com seis meses quem me falou isso não sei o que eu já investiguei vi coisas de pediatra dizem que no máximo ou pelo menos até seis meses estou com a mamar peito se eu tenho como fazer isso eu quero fazer isso e a minha e a minha bebê está a desenvolver super bem está com um peso ótimo está a crescer bem está a mostrar todos os sinais motores muito bem então você escuta as coisas não precisa discutir não precisa refutar porque cada um vai dar a sua opinião principalmente vindo de pessoas que têm filho é muitíssimo normal porque a pessoa tem a experiência dele então é normal pensar que o que aconteceu comigo é o mesmo que vai acontecer contigo quando na verdade não eu posso tentar implementar certa coisa para os meus filhos e não resultar então quando se trata de conselhos se for bom aplica se não for bom agradece também e continua com a tua vida até porque dentro da tua casa você vai fazer as tuas coisas como você sempre faz e na casa dos outros você simplesmente observa porque não é mesmo tua casa então muitas das vezes a opinião dos outros são mesmo só opiniões e nada mais ok então assim agora já era nossa reta final queria que tu deixasses aqui para nós três conselhos ou três dicas que tu achas fundamentais para as mães mães que têm mesmo bebê muito pequenos recém-nascidos mães que tiveram bebê agora mães que têm bebê que têm apenas seis meses pequenos mesmo quais são as três dicas ou os três conselhos que eu posso deixar para elas ok conselho número um lembra-te tu és a mãe da tua criança tu tens as melhores das intenções porém lembra-te sempre que cada filho é um filho o teu filho não é igual ao filho do outro as necessidades do teu filho porém tem as necessidades básicas que todas as crianças têm mas o nível de atenção o amor o carinho a dedicação não vai ser a mesma tem algumas crianças que precisam mais tem outras crianças que demandam menos cada criança é diferente procura apenas fazer o melhor para a tua criança procura se dedicar dar amor dar carinho dar atenção porque você mesmo é a mãe então não se compare de uma forma resumida evita comparar o teu filho com o filho de alguém evita comparar a tua maternidade com a maternidade de uma outra pessoa segundo conselho eu diria assim para nós mães de primeira segunda viagem é necessário prestarmos muita atenção naquilo que nós implementamos na vida dos nossos filhos nós sabemos que nós deixamos os nossos filhos assistirem televisão por exemplo com seis meses a minha pequena já assiste gosta de boneco então temos que ter muito cuidado com as coisas que nós permitimos as nossas crianças ver elas são muito pequenas sim não sabem de muita coisa sim mas a minha pequena a minha primeira tem uma excelente memória Sofia tem coisas que ela já viu há muito tempo viu há muito tempo principalmente músicas porque ela gosta muito de música gosta de cantar até hoje ela lembra então temos que ter muito cuidado com as coisas que nós permitimos as nossas crianças terem acesso mais importante ainda as pessoas que ficam à volta das nossas crianças porque nós não sabemos qual é a intenção de cada um então temos que prestar muita atenção ensinar os nossos filhos dão como é que mudou após a interação com outras pessoas então temos que prestar muita atenção nisso nós temos que procurar proteger as nossas crianças então muita atenção às coisas que vão consumir as suas que permitem ficar à volta da tua criança permitem ficar sozinha com as tuas crianças muito 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 cuidado e o terceiro e último conselho é aproveita bastante a maternidade né a gestação o pós-parto eu sei é muito estressante não é fácil às vezes vai ficar mesmo com muita muita raiva mas aproveita as crianças crescem muito rápido então o máximo de tempo que puderes passar com os teus filhos passe porque daqui a algum tempo já não vai ter esse tempo para ficar com os teus filhos até pode ter o tempo mas os filhos não vão querer porque quanto mais a criança vai crescendo a medida que a criança vai crescendo ela vai se tornando mais e mais independente enquanto é pequeno aproveita mesmo aproveita bastante todas as coisas positivas que você puder tirar dessa experiência tire e acima de tudo tenha apoio porque se você tiver apoio vai ser muito mais fácil você aproveitar a experiência tirar da cabeça esse carnaval que a maternidade é tudo lindo mas a maternidade não é tudo lindo não é tudo flores mas também não é um bicho de sede cabeça nem a pior coisa do mundo então aproveita bastante é uma fase que também passa então aproveita seja mãe ser mãe é bom né ok uma pergunta bônus que tu vai responder a primeira coisa que passar pela cabeça não é para pensar muito e não é para explicar muito é só para dizer eu acho que é isso né é o seguinte o que torna para ti a maternidade mais leve ver a alegria e o sorriso das minhas filhas oh é até me olha eu não sei sério porque parece que é para todo o peso toda a tristeza quando você vê a criança sorrir a criança alegre é para dar uma paz sei lá não sei não é para explicar muito né então torna mais leve ver a criança feliz a criança sorrir a criança bem torna a maternidade mais leve ok que bom então foi isso nosso quadro de hoje para encerrar bem o mês de março dia 31 de março então muito obrigada obrigada por estar aqui obrigada obrigada eu muito obrigada pelo convite muito bom ter aceito esse convite e é isso muito obrigada por estar aqui se inscrevam não esqueçam de deixar o like compartilhar com nossos amigos sobre os estudos mas alguma coisa para finalizar o vídeo epa muito obrigada minha mana muito obrigada pelo convite foi muito bom porque acho que muitas das coisas que eu partilhei aqui não partilhei com nenhuma outra pessoa e foi bom foi bom falar dessa fase da minha vida algo que eu não sonhei para mim mas pronto estar sendo uma uma experiência muito boa tu aprender bastante aquele amor incondicional que se diz que se fala que estou a experienciar com as minhas filhas então falar da maternidade foi muito bom então muito obrigada pelo convite obrigada tá bom então fiquem bem nos vemos no próximo vídeo deixem aqui também sugestões de vídeos que vocês querem ver de temas com o quadro de mulher para mulher para os próximos meses e é isso muito obrigada tchau tchau fiquem bem tchau tchau